Música Canal Rei da Amiduim Youtube Pela primeira vez direto da cidade de Surubim Em nome da Laboremos, a partir de agora mais um vídeo do canal Rei da Amiduim Tamo junto? Vem com a gente, vamos pesquisar Feira de Galinha aqui na cidade de Surubim Vem com a gente, manda um abraço também a turma da Brinox Com a promoção do Rei da Amiduim Na cidade do meu culpado Benedito Vá no Instagram da Brinox, marque a foto oficial E também no Rei da Amiduim, concorra uma linda cela Vem com a gente pesquisar R$120,00, né? O peru, né? Tem o que mais? Galinha quanto? Pega uma boa aí, pega uma boa aí, acaba desenrolado Olha aí, quanta essa bichona? R$60,00 R$60,00, agora é diferente, né? A pegada é outra Seu nome é? Zé Meu culpado Zé, valeu Zé Um abraço, tamo junto Olha, mais um chegou aqui, ó Nessa manhã R$25,00, né? Olha aí, meu culpado Zé Valeu minha joia R$50,00 um galo Dedé de Aurebol Já? Comprou agora, R$50,00 Aí tá certo Dedé galinha, né? É pra Recife agora Valeu minha joia Essa manhã aqui na cidade de Cerubim Aí bastante gente Feira lotada A feira de galinha aqui na cidade de Cerubim A gente agradece, segue em frente pesquisando R$50,00, né? 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 R$45,00, R$45,00 R$50,00 aqui nessa manhã na cidade de Cerubim Quanto é esse peru aqui o seu valor? R$200,00 R$200,00 o macho, né? E a fêmea? A fêmea é R$80,00 R$80,00 Nome de culpado, hein? Bibiu Entrega pelo CEDECO ou tem que vir na feira? Entrega pelo CEDECO ou tem que vir na feira? Comprar Tem que vir na feira E é? É Tem que contar o telefone não, né? Tem não Valeu, a gente agradece aí Nessa manhã aqui na cidade de Cerubim Pela primeira vez O canal Rei de Amiduim Tamo junto E aí, nós, tudo bem? Tudo bem, meu irmão Como é que tá a feira hoje? Tá boa, graças a Deus É aqui de Cerubim? É Cerigi Município? É de São Vicente Ferre Vamos dar um abraço pra? Irail do Rio de Janeiro, meu amigo Irail da Arnado do Ceará Ok, meu irmão Beleza, minha joia Tamo junto Um abraço Nessa manhã na cidade de Cerubim Pela primeira vez o canal Rei de Amiduim Bastante gente nessa feira A feira é animada, bem movimentada, né? Olha, tá aí Galinha aqui na foto, né, compadre? Ali tem uns botes pra mostrar Daqui a pouco a gente vai lá, viu? Vamos lá, vamos pesquisar Meu pai, Geraldo, bom dia, né? Bom dia, meu irmão Quanto tá a galinha hoje? Ah, 45 45 reais Já descontado o imposto de renda, né? É, já descontado o imposto de renda já Ô, velho diferente Além de galinha Além de galinha Tem um guiné Tem um guinézinho, né? Tem um guinézinho, né? Olha aí, tá aí a feira aí Isso aqui já faz O guinézinho é quanto? Guiné é 45 também 45 reais, né? Guiné Aqui, ó Beleza Tudo bem? Como é que tá a feira hoje, Geraldo? Tá bem, graças a Deus Trabalho aqui de farmoide ano, hein? Farmoide ano já Oh, é Além de peru Vendo peru Pavão Tudo, tudo Fora aqui mesmo, ou fora? Tô de parceira Tamo junto, meu culpado Uma hora Amanhã na cidade de Surubim Pela primeira vez Agradeço a turma aí, ó Feira de galinha também R$60 R$60,00 R$60,00, né? Teu nome, hein? Oi? Teu nome? Lázaro Valeu, Lázaro Abraço aí pra tu A gente segue em frente aqui nessa manhã Feira de galinha aqui na cidade de Surubim É diferente A pegada aqui é essa, viu? Conta o guiné aí, meu rei Ô, capa desenrolada Ô, quanto é o guinézinho aí? Um pelo outro, hein? Um pelo outro Teu nome, hein? Bruno Valeu, Bruno Tamo junto Um abraço aí pra tu A gente segue em frente nessa manhã aqui na cidade E aqui Quanto? Quanto é o preço aí? Aí é a... R$50 R$50,00, né? Uma pela outra Teu nome, né? Seu nome? Lau Valeu, meu joia Um abraço aí, viu? É, diferente, né? E as franguinhas, quantas? R$25,00 R$25,00, né? Direto da cidade de Surubim R$60,00 Todo preço R$70,00, R$60,00 Bom dia Satisfação Como é que tá as coisas hoje? Tá boa E a feira? Tá boa a feira hoje? Tá boa Já vendeu bem hoje? Começando a vender agora, né? Ok, Paulo Mora aqui mesmo, hein? Prêmio Galinho A gente agradece aí A gente fala o canal Rei da Amiduim Paulão, tamo junto, viu? Pensou em galinha com o senhor, né? É verdade Ô, velho diferente Aqui direto da feira de Cachoeirinha Nessa manhã Bastante gente E o canal Rei da Amiduim Pela primeira vez Vem pra essa feira exclusiva Com vocês A gente agradece aí E segue pesquisando nessa manhã Tá? Quanto, né? Jóia aí? R$30,00 R$30,00 Ó, pegou um precinho Bom que é tudo R$40,00, R$50,00, R$60,00, né? R$30,00 aqui, ó Nessa manhã aqui na feira de galinha Aqui na cidade de Surubim Pela primeira vez Conta aí, tia Ó, é tia com a galinha Eita Ó, tia ali Comprou, foi? Comprou também a galinha? Comprou As duas, né? Claro, né? As duas, né? Seu nome, né? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Seu Sibirino Valeu, Sibirino Um abraço aí pra tu, aí Ó, aí, ó Quanto? Quanto aí? R$30,00 R$30,00, aí Valeu, minha joia A gente segue aqui filmando Nessa manhã Direto da feira de galinha Da cidade de Surubim E vamos pesquisando aí pra vocês Ó, aí Tem galinha aí Ó, aí o movimento aí Pesquisando nesse vídeo Direto da feira de galinha Da cidade de Surubim Para o canal Rei da Mendoim Tamo junto Agora com a feira de galinha Feira de porco, né? Nessa manhã R$300,00, hein? R$330,00, hein? R$330,00 R$330,00 A gente segue aqui agora Na feira de porco Quando a pesquisa A gente agradece A meu patrão E vamos pesquisar aqui R$30,00 Aliás, um pelo outro, né? Nessa manhã Aqui na cidade de Surubim A gente agradece Todo o nome, hein? Meu patrão Daniel Aí Daniel dos Porco Aí segue aqui A feira de porco Nessa manhã A gente agradece E segue pesquisando Nessa manhã Aqui na cidade de Surubim Pela primeira vez O canal Rei da Mendoim Trazendo os preços Pra vocês aí Quanto é esse branquinho aí, irmão? O preço? R$180,00, né? Aí O quilo tá a quanto, sabe dizer? R$13,00 R$13,00 Ok, a gente agradece O seu nome, né? Valeu, meu patrão Obrigado aí, viu? Olha O dilo é R$600,00, né? Aí R$550,00 é esses? Aí R$550,00 R$150,00 Um pelo outro R$350,00 E os dois, né? É, meu irmão R$350,00 O quilo tá a quanto hoje? O quilo tá a quanto no cabelo? R$16,00 O quilo? R$16,00 Bom dia, né? Bom dia Satisfação O que é que tá achando do movimento hoje? Tá bom, tá bom O quilo é R$12,00, né? É R$12,00 Ok A gente tá aí Trazendo esse conteúdo pra vocês Direto da cidade de Surubim, Pernambuco R$250,00 R$250,00 Um pelo outro Nessa manhã Aí, ó O quilo tá a quanto, Neste? O quilo no cabelo tá a quanto? R$12,00 R$12,00, né? Aqui, ó Muito bem A gente agradece aí Nessa manhã Direto da cidade de Surubim Pela primeira vez O canal Rei da Amiduim E aí, Nego Tá a quanto hoje? R$2,80 R$2,80 E os gramas? Não, não, não R$2,80 Aí, ó R$10,00 Nessa manhã E a gente segue pesquisando Tá a quanto, Doutor, hoje? O preço tá a quanto? R$5,00 Esse grandão que tá aqui com a gente R$8,00 E o quilo na razão de R$11,50 R$12,00 R$11,00 R$11,00 R$12,00 R$12,00 A gente agradece Segue em frente E esse aí, Potência Tudo bom? Aê, fera Tudo bom, meu filho? Tá a quanto preço hoje? R$300,00 R$300,00 Isso aqui Tudinho R$1.200 Tudo por R$1.200,00 Direto da feira de povo Aqui na cidade de Surubim Satisfação Canal Rei da Amiduim Pela primeira vez aqui na cidade de Surubim O que é que tá achando dos preços hoje? Ó, varia muito, né? Varia muito É, o uso tá Às vezes tá barato Às vezes caro Mas tá variando muito Pelo preço da ração Vale a pena o preço? Não Pelo preço da ração não Porque o saco de colégio tá R$45,00 Não tá valendo a pena Teria que ser uns R$13,00 R$14,00 Pra valer a pena Mas tem que tentar sobreviver, né? É, tem que tentar Não pode desistir, né? Porque é o recurso que a gente tá tendo aqui O agricultor O recurso que o agricultor tem A gente agradece a você, meu irmão Um abraço Foi, nessa manhã aqui na cidade de... Direto de Surubim A R$400,00 a unidade, né? A gente segue em frente pesquisando Feira de Porco, nessa manhã na cidade de... Nessa manhã, direto da cidade de Surubim Lembrando que essa feira acontece... É... Todas as sextas-feiras A partir de 4 horas da manhã Aqui o negócio é cedo Tá aí o movimento aí, ó... Da turma A gente agradece, segue pesquisando Feira de Porco aí R$500,00 cada um Os dois, né? O quilo tá a quanto? R$12,00? R$11,50, R$12,00? R$12,00, né? R$12,00 aí Mercadoria de primeira A gente segue em frente pesquisando Para o canal Rei de Amidoim Tá aí o movimento aí Nessa manhã Bastante gente Na feira de R$50,00 aí Agora a mercadoria A mercadoria é diferenciada Dois meses Coisa bonita, né? Mais um vídeo Uma pegada aí na feira de galinha Junto com a feira de porco A gente agradece aí É... Fico até o próximo vídeo, se Deus quiser Direto da cidade de Surubim Essa foi uma pegada com a galinha E feira de porco junto E vamos pesquisar agora Feira de bola